E vamos devagarzinho, vamos chegar lá daqui mais ou menos uma hora e pouco, se tudo correr bem E descansar a noite, porque aí amanhã o trecho é mais longo, né? É, agora a gente vai começar a fazer trechos bem grandes, assim, tipo de 300km E temos novidades, novidades, aguarde e verás Tá acompanhando aí É, e após 100km de estrada, pessoal, paramos aqui no posto Trevão Esse posto aqui é onde vai ser nossa dormida de hoje A combinha já tá ali A gente acabou chegando aqui por volta de umas duas horas da tarde Agora já é finalzinho de tarde, né? Apretei para descançar um pouquinho No dia anterior a gente ficou batendo papo com o pessoal Fomos no meio tarde, né? Acordamos cedo E tava pregado Isso aí, a combinha tá com o motor legal, assim, mas não tá 100%, né? Tá precisando fazer alguns ajustes ainda Eu tô sentindo que ela tá com o consumo ainda muito grande de combustível Talvez precise ajustar bico, ajustar o ponto Não sei, tem que agora, através, tentar levar no mecânico Pra ver o que pode ser Pra gente ver se a gente consegue melhorar esse consumo aí Mozão Tá aqui já dando um Um talentinho na louça Tá de boa aí, ó E aí, mozão, acabou? De boa eu tô, né? Acabou? Acabou, só tinha um pouquinho Ah, mas tô exausto, tá quebrado Você descansou, né? Eu não dormi, não É, eu falei pro pessoal que a gente foi dormir tarde Acabou correndo cedo e ficamos cansadão Muito, também Não é só isso Acho que baixou, né? Aquela coisa do estresse, né? Do dia que a gente ficou lá também Nossa, parado, esperando que resolvesse tudo Mas agora a gente tá de volta Então aqui nesse posto tem banho Tá descolando o banho, né? Que a gente abasteceu Tem banheiro top É, um banheirinho legalzinho Então tô muito despreocupado Eu vou atrás agora Ver se eu acho uma tomada Vamos ver A geladeira daqui a pouco vai morrer Veja aí, a gente vai jantar E descansar E amanhã tentar sair o mais cedo possível daqui Porque hoje a gente andou 100km E o calor mal tratou a gente É, tá muito quente Tá muito quente Não tem condição, não tem Parece que vai de vidro aberto, né? Vamos seguir aquele esquema lá Que tava dando certo E de manhã, cedinho Sim Porque é bom pra gente E bom pra comer também Nossa, é ótimo Até pra tequila Que sofre bastante também O calor mal, né? É muito quente Tá com o ciúme da coleguinha dela Eu botei ração pra aquela cachorra Ela começou a comer assim É, fazer careta Ela não tava acostumada com ração dura Deve estar comendo a comida Aí eu peguei um pouquinho de ração Botei na água aqui pra ela Ela já comeu um pouco Eu vou pro... De molho, ela vai comer É, vai ficar mais machia Ah, mãe, deve ser o Afonso Então deixa eu trazer uma tomada agora então Porque é prioridade Sim Bom dia, mozão Bom dia Estamos com cardio de sono agora Seis horas Dois e cinco Dois e cinco Estão atrasados cinco minutos Mas... Noite foi boa Muito tranquilo aqui Nossa, dormimos muito bem, né? Muito bem E o galinho aí na cor da gente aqui O galinho É, o relógio despertador natural Agora a gente vai partir Tentar fazer aí os 250km Antes que o sol esquente demais E parar no próximo posto Agora vai ser uns três, quatro dias de posto, né? Antes dessa pegada aí Vai ser bom banhozinho te ver Então vambora Antes que o sol esquente, hein? Vamos lá Antes que o sol esquente, hein? Primeiro trecho, ok? Parada obrigatória pra tomar café, não mozão? Eu tinha o pé do formigueiro ali Nossa senhora Nasu vermelhinha Não ia bater aquilo ali no mato Queima igual fogo É, vou tomar um cafezinho Faz uma hora que a gente dirigindo Um pouco menos de uma hora, né? Um pouco de uma hora, mas... A gente só de horas seis e seis Agora eu não consigo ver a hora É, agora são sete e dez É uma hora É, uma hora A gente rodou um trecho de sessenta e poucos km Com a minha tá belezinha Mas olha, dá uma diferença, né? A gente... Ainda falei pro Dênis Você já rodou trinta quilômetros? A gente pulou mais? Nossa Aí parece que quando não tá tão calor assim A gente nem sente, né? Sente menos, né? Cansa menos É Vamos tomar nosso café Você não quer ir ali naquele lugar ali Vê ser alguma coisa gostosa Pra gente comer? Jovem uma lanchonete ali Uma fritura Hoje é feriado, né? É mesmo, hoje é feriado Não, é um pão de queijo Uma coxinha Um pastel Só pior que criança, né? Antes eu encosto Eu quero comer alguma coisa Vou comer pão com manteiga O pão já tá ali A manteiga também tá ali Pão com manteiga Então tá bom É, nada de pastel Mas porém você fez um negocinho Legal aqui, mazão Tostec Mas só tem um Tá pra mim Você pode comer Você quer metade? Ó, tá bonitão Com queijo no meio? Tem Só que só tinha duas notícias de queijo Que é metade? Não, obrigada Ai, que bom Deu ruim? Não! Pegadinha no malandro Gente, por enquanto Tá tudo ok com a combina A gente fez uma parada estratégica Pra tequila também fazer um tixi Tomar uma água Dá uma esfriadinha também no motor Que é bom não forçar tanto também Normal, mesmo Tando bonitinho A gente sempre faz isso Nossa Penteado pelo vento E tá indo tudo bem Faltam 100km pra gente chegar No nosso próximo ponto Aqui do Overlander E é um posto de gasolina A gente vai passar Esses próximos dias Em postos de gasolina E você vai contar E você vai contar agora Ou eu conto? Não, então Quem acompanha a gente aí Sabe que a gente Tinha a intenção De retornar pra São Paulo Pra fazer algumas mudanças Na Kombi e tudo mais Visitar a família Amigos Visitar a família e tudo mais Só que porém Com a quebra do motor da Kombi Nossos planos mudaram Então a gente tá indo Destino pra um outro lugar Que vocês vão descobrir logo logo Não vai contar? Não vou contar Ai, eu quero contar Deixa eu contar Vou contar lá no Instagram Vocês correm lá E vai até vocês verem Esse vídeo aqui Já foi Vocês perceberam Que não atravessamos a balsa, né? Ninguém percebeu isso Será? Será? Lembra que a gente atravessou a balsa Tocantins, voltamos Que quebrou Era pra gente fazer O trajeto da balsa de novo Mas não fizemos A gente mudou nosso roteiro Nosso trajeto E vai acompanhando Com a gente Pra vocês verem o que vai acontecer Eu só quero ver Quem que vai adivinhar Pra onde a gente vai Não sei se vai ser nesse vídeo ainda Se não saiu aqui Deixa aí escrito Escreve aí onde vocês acham Comenta aí embaixo Pra onde você acha Que a gente vai voltar Escreve Eu sou muito antiga, né? Então comentem aí Pra onde vocês acham Que nós estamos voltando Já é uma dica Estamos voltando pra um lugar Gente, quem acompanha Vai matar na hora a chorada Então vamos lá Que a Kombi já esfriou Tequila já fez xixizinho E a gente precisa seguir Antes que o sol aperte mais É, porque começa a esquentar Fica complicado É, não são 10 horas ainda, né? Quase Quase 10 horas da manhã A gente quer chegar Até antes do meio-dia No posto Certo? Bora Chegamos Chega de estrada por hoje Chega Ó, e conseguimos chegar Antes do meio-dia Já tem uns 10 minutos, né? Que a gente parou aqui É 11h30 Que horas são? Vamos lá Fica perdido 11h48 Mas nós chegamos com uns 10 minutos É Conseguimos cumprir a meta De chegar antes do meio-dia Agora vou fazer o almoço Postão aqui, hein? É, tem tudo aqui Banheiro, água gelada Lavanderia Tem tudo Farmácia Muitas tomadas Acho que vou descolar uma tomadinha à noite E a gasolina baixou o preço aqui, né? Baixou um pouquinho Tá quanto aqui? 5,99 Aditivado Pagamos 6,45 Lá em Jachão? Isso 6,45 Quantos são aqui? 5,99 É, baixou bem Dá uma ajuda Então hoje foram 250 km Cumprimos a meta Agora vamos descansar Deixar a Kombi descansar Porque também agora tarde Não tem o que fazer, né? Não vamos andar Nessa Pra andar mais 50 km Não compensa Já tá bom já Já tá bom Aí amanhã a gente faz Mais um pouquinho Agora eu vou fazer almoço Porque a gente tá no posto As pessoas não tem restaurante E a gente também não Já tô programada ali Pra um macarrãozinho Aqui hoje Por ser feriado hoje De finados A churrascaria tá fechada Ainda bem Porque eu não fico Vindo aquele cheiro Delicioso Aqui tá bem gostoso A cepilhinha já tá Deixa eu pegar aqui direito Morrendo de calor Agora ela sossega Ela vem agitada A viagem toda Já deitou Criou uma rãzinha ali Olha a cepilha E a gente vai Ficar de boas agora Ou não, né? Não, tem que trabalhar Tem que gravar aqui Deitar vídeo pra vocês aí É isso aí Vamos continuar nossa saga Pro nosso destino Que falta Ah, vamos dar outro spoiler aqui Quanto que falta? 790 km Então são 790 km direto Que a gente tá indo Então a gente vai passar Igual quando a gente fez De São Luís pra Carolina Que a gente ficou quase 5 dias na estrada Andando um pouquinho por dia Agora vai ser praticamente A mesma coisa Creio que domingo A gente chega no nosso destino Domingo, segunda, né? É, mais 4 ou 5 dias É De estrada, gente Vamos lá A gente escolheu, né? Agora tem que aguentar É, olha aí Apareceu uma chuvinha aqui Abençoada, hein? Vou dar uma refrescada É, por isso que falam que no final do sempre chove E é verdade mesmo, né? Pelo menos em São Paulo Todo feriado de final chove Aqui também tá chovendo agora É, tá ameaçando uma chuvinha aqui Quem sabe melhora, né? Esses 34 graus que tá aqui dentro Então hoje eu vou fazer um macarrãozinho com calabresa É, na panela de pressão Então é 5 minutos de panela de pressão Mas o preparo é um pouquinho demorado Porque eu tenho que picar essa calabresa aqui E a hora que eu for ligar a panela de pressão Aqui no meu fogão Eu vou sair Porque senão eu vou cozinhar aqui junto E eu também não gosto de ficar com a panela de pressão Ligada dentro desse espaço pequeno aqui, né? Porque vai que acontece alguma coisa Então eu vou mostrar pra vocês o preparo desse macarrão Que é rapidinho e é uma delícia Eu vou pôr calabresa Aí vai creme de leite e molho Ai, tá difícil aqui, gente Vai creme de leite Uma caixinha de creme de leite Calabresa, creme de leite e molho Aí os temperinhos que a gente quer, né? Eu vou pôr ali em pó, orégano Um pouquinho de pimenta calabresa que eu amo E fica pronto 5 minutos, gente É muito fácil, muito rápido Vale a pena fazer em qualquer lugar Por isso a gente é aqui na Kombi que a gente quer agilizar, né? E ó, rangão expresso Nem McDonald's é tão rápido, hein? 5 minutos Macarrãozinho de panela de pressão com calabresa Ficou bom, hein? Já aproveita, muito bom Tá meio calor pra comer esse macarrãozão cremoso Mas tem, a gente gosta Olha, vou falar pra você Não dá pra ficar nesse calor aqui nessa cozinha, não Tá muito quente Choveu, parece que ficou abafado, né? É, porque não choveu, né? Caiu uma... Se pegou as faltas, tá subindo aquele vapor quente É, caiu só uma garoinha assim, uns pingão Depois uma garoinha e parou Tinha que ter chovido de acordo Aí ia lavar mesmo tudo Tinha que ter chovido de acordo Aí ia lavar mesmo tudo Ai, que delícia Tem um guaranazinho ali também É esturricano, tá até congelado Vai queimar a boca, hein? Só soprar Gente, esse macarrão fica pronto em 5 minutos Bota tudo na panela de pressão Bota o molho, o creme de leite, o macarrão Mas antes dá uma fritadinha na calabresa Se for com atum, nem precisa fritar, né? Só a calabresa que eu gosto de dar uma refogada Pegou pressão, 5 minutos Desliga, se não queima Aí eu botei alho em pó, pimenta calabresa e orégano Faltou uma cebolinha, mas não tinha Tinha que chovido de acordo Aí ia lavar mesmo tudo Turacão Caramba, tá vindo um furacão aqui, pessoal Meu Deus do céu Caramba, par that Caraca, de onde veio isso? O vento está muito forte pessoal, o osso está desmanchando, quebrou todo o vidro ali, para conveniência, caramba, está assustado entre aqui, caraca E aí, piscou, brotou uma guacamole aqui Não temos pimenta, dedo de moça, então vamos usar molinha de pimenta, que é o que temos para hoje, depois daquela chuva Nossa, você viu? Caramba, achei que ia sair voando tudo ali Tequila ficou no nervo Morreu de medo, estourou a vidraça ali, deu prejuízo E eu estava aqui dentro, né? Eu estava lavando louça, aí eu comecei, filmei um pedaço, já botei lá no Instagram Aí o Denis, você não viu a chuva? Caraca, eu vi, só que eu não vi o estrago tão grande Nossa, foi feio pessoal Não, mas se o vento viesse ao contrário, teria voado as coisas, teria voado peças do posto lá na Kombi Vamos comer nossa guacamole e descansar, porque amanhã a gente vai sair mais cedo que horas, que horas, que horas Detalhe, tem uma padaria aqui dentro do posto, 5 da manhã já abre, já tem pão fresco, quentinho, então a gente já pega o pão e vaza Quantos KM amanhã? Amanhã são quase 400, 370 mais ou menos Será que vai? Vamos tentar É, se não der a gente... Por isso que a gente vai sair cedo É, se não der a gente para no meio do caminho, a gente não estava encontrando muito ponto da Overlander, né? Por isso que não animou parar, né? É, então vamos arriscar, acho que dá certo É, anda um pouco, para uma hora, uma hora e meia, depois anda mais duas horas, se for o caso, né? Duas horas e meia, cinco horas e meia Ó, tô vendo que ele tá ansioso pra comer, né, gente? Vamos, eu tô com fome É, então vai, vamos, vamos comer e dormir cedo É, já enchemos o buchinho, o musão tá finalizando aqui a loucinha É, porque amanhã não tem como ficar lavando, né? Amanhã pra gente conseguir sair no horário, tem que levantar e sair, senão não rola, né? A gente vai levantar provavelmente quatro e meia da manhã, hein? Pra sair às cinco? Será que a gente consegue? Consegue Olha lá, a cachorrinha também já tá batendo o ramo dela Pessoal, ó, encheu de caminhão aqui Esse posto aqui é bem frequentado por caminhões, né? Sim, e olha o ventinho, hein? Olha a brisa, 28 graus É, depois daquela chuva lá ficou um ventinho ainda aqui, tá gostoso, hein? E as meninas, as clientistas falaram pra mim que a noite faz frio aqui Ô, que bom Que é gostoso Que bom Feliz Ah, e quanto? Conseguimos também? Ah, conseguimos energia, ó Olha o cabinho passado aqui já, ó Ah, moleque Não vai precisar desligar a geladeira hoje É, hoje nossa bateria não tá aguentando, realmente tem que desligar a geladeira à noite Pra poder ter o ventilador ligado a noite toda, né? Sim, mas não influencia, porque assim, a gente deixa ela ligada a noite toda, o dia todo No máximo, no máximo, aí a noite a gente puxa da tomada, ela fica refrigerada, e não tem nada que estrague ali, né? Ninguém abre mais, né? Ninguém abre mais, já pega a água antes e mantém, então dá pra fazer de boa, mas não convém, né? É O ideal é a gente não depender de energia, né? O ideal é a gente ter a nossa energia... Uma das coisas que a gente tá precisando fazer, é assim, com uma certa urgência, é comprar a bateria nova, né? Tudo tá meio urgente aqui, né? Mas eu acho que a bateria realmente é muito necessária Mas primeiro vamos correr atrás aí desse perjuízo do motor aí, depois a gente vê a bateria Pensa na bateria E... Ah, e detalhe, gente, vamos para o nosso segundo banho do dia Quando isso acontece? É, aqui o banho é liberado Não pode impedir, só ir lá e tomar banho Eu já tomei um, o Denis também, a gente tomou logo depois do almoço Aí descansamos aqui, agora eu vou tomar outro porque tá calor, né? Agora, dormir com 28 graus, fresquinho Oh, que sonho! Vamos deitar, eu quero... Ansiosa pra deitar, pra aproveitar Parece que não, né, gente? Mas de fato o calor sofre quando a gente tem um... Uma quantidade de um friozinho assim, a gente quer aproveitar também, né? É, gostoso, hein? Só quero ver pra acordar às 4 e meia da manhã, se é gostoso pra dormir Vai acordar A gente precisa acordar, pois não É que amanhã já... Eita Espero que não tenha quebrado, né? Quebrar não quebra, né? Ele só lasca Vou dar uma pausa aqui e depois a gente vê É, ainda bem que não foi eu que derrubamos, ó Senão eu ia escutar até umas horas, ó Ai, gente, que dó Deu uma lascadinha aí É o charme É, porque ficou que nem louça de fazenda agora Faz parte Vai cair o bonito, hein? Espencou É, caiu da altura boa aqui Bom, terminando aqui os processos Cachorrinha de rabiga cheia Louça lavada E vou dormir Já são 7 e meia, 8 horas Já são 8 e pouco já 8 e 10 já É Já tá ficando tarde E é isso, gente Cachorrinha, vamos dar um rolezinho E a gente vai fechar a loja É Nós temos mais um dia Sosra Cachorrinha, vamos lá Obrigado.